A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O calendário vai até 13 de junho. Nesta terça é a vez de 2 milhões e 700 mil pessoas nascidas em março sacarem a segunda parcela do auxílio emergencial em uma agência ou lotérica, por exemplo. A Caixa Econômica está pagando a segunda parte do benefício para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Somadas a primeira e a segunda parcela, já foram pagos mais de 76 bilhões de reais a quase 59 milhões de pessoas. Temos um pagamento recorde, dezenas de milhões de brasileiros recebendo e sem movimentos nas agências, sem aquele tipo de fila que aconteceu sim durante alguns dias, há um mês atrás, e que nós aqui na Caixa Econômica Federal trabalhamos com afinco e resolvemos rapidamente esse equilíbrio entre ajudar os mais carentes rapidamente e não ter as aglomerações é fundamental para a Caixa Econômica Federal. O calendário de pagamento da segunda parcela para quem recebeu o benefício em maio ainda será divulgado pela Caixa. E quem não se cadastrou para pedir o auxílio emergencial ainda tem tempo. O prazo para solicitar o auxílio no aplicativo ou pelo site termina no dia 3 de julho.